Salve, salve, salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mered Milson, e agora a gente vai continuar, né, brincar mais um pouquinho aqui no Call of Duty Vanguarda, a versão do Xbox Series X, yes, né, só que o meu console é o Xbox Series X, tá galera? Eu não vou enrolar muito, tá, eu vou dar só um salve aí pra vocês, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar aquele likezinho, tá, minhas redes sociais estão todas aí na descrição, vou deixar um comentário, aí em cima na tela tem a minha ideia, a minha gamertag, tá, e no cantinho do outro lado em cima aí tem meu pix, se você quiser dar um suporte aqui pro nosso canal, e sem muita enrolação, vambora? Vamos pro jogo? A gente vai continuar exatamente, galera, onde a gente parou, tá, no último ponto aí que eu parei, eu vou deixar aqui, então, espero que vocês curtem, bora? Então, galera, foi aqui, ó, foi aqui, que a gente parou, né, então, bora continuar. Esses caras não tão aqui, mano, deixa eu ver se pega um rifle, cara. Um alemão ali, ó. Mexa comigo! Se mexe, Arthur! É que eu queria mesmo, era um rifle, cara. Vamos lá, chefe! Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso. Um rifle, cara, é muito importante o rifle. Um metalhador eu já tenho aqui, ó. Ui, demorei. Eu não sabia que tinha que ser tão rápido assim. Esses túneis levam pra Tepelhof. É o caminho mais rápido devando em contra a batalha. Mal dá pra enxergar nesse... Esse era o Freisberger. Era ele, né? Ele tá escapando. Ele tá indo rápido de uma vez. Fecha comigo! Se mexe, Arthur! Valeu, mano. Dessa vez eu não dei marcada, não. Eu só preciso enxergar a cabeça dele. É um tiro difícil. Quem quer apostar? Quanto agrona você quer perder? Eu preciso te virar aqui! Tem um monte de alemães pra gente matar. Caraca, mano. Vai capotar. Você está tudo bem aqui, gente? Caraca, se eu consigo atirar daqui, ó. Esses caras estão usando colete, mano? Quem não deu pra gente matar? Existe aqui! Enxergar a cabeça! metra! Pode deixar! Já! e é um rifle cara e a mestre ver aí sim ó eu consigo me segurar melhor e se escondeu aqui dentro do túnel é pois tu tá ferrado mano tu vai se esconder logo na onde essa arma que é ruim mande acertar aí ai você matou um se a eu não acredito direi no seu vida mas ele deixa o presente presente ai calar que foi mal Não deixem ele avançar Continue assim Tentando né Aplante Aplante O que é? Aplante Aplante O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu dei ordem cara oi ainda ganha conquista e já era mano oi esse cara é louco de matar ainda eu não vou perder tempo só não sei para onde tem que ir oi 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 a gente viu cuidado no meio desse milito bater soldados em que abandonou o próprio povo o tempo de sopor isso é um problema a primeira foi para a ser nova linha A novinha, mete bala na cabeça do cara, hein, novinha. Apesar de um rifle, um bom rifle, viu? Não vai escapar, mano. Caralho, não tem que ser que era um alemão. A gente tem que entrar. Destrua a artilharia. Não se entrado no PEC. A gente tem que entrar. A voz para o aeroporto. Preciso de um rifle, cara. É, eu acredito nisso também, viu? Caralho, tô mentira. Quem atirou? Nossa, tá cheio de alemão o cara aqui. Os caras tão perdendo a guerra e não desiste, doido. A gente tem que entrar ali, atirando. Avança, 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 avança. Oi, tu vai carregar agora, Deus. Avança, avança, avança. Avança, avança. Não acontece nada com o cara não, é? É isso. O cara estáAlli. Tudo bem, né? Isso é diminuição, cara. Opa! Tem munição por aqui. Vamos lá. Eita, puta merda. Olha o bicho tá pegando aqui, mano. É a última defesa. Você tem uma puta sorte. Ei, Riggs, você dá conta daqueles pássaros? É, eu adoraria, mas aquelas MTs vão me arrebentar antes. Aquele prédio ali. Eu posso entrar, achar uma janela e derrubar os inimigos do pássaros. Vou até gostar de você depois disso. Vai lá. Fred, Lucas, comigo. Molina. Munição. Lutamos com você. Como tem que ser? É ela que vai matar o... Libera o pátio. Vou levar essa metralhadora aqui. Uma pistolinha, mano. Vou chegar ali, ó. Como é que eu subo aqui? Aqui. Tá esperto, né? A gente pega o safado, mano. Tô sendo muito alto, mulher. Tchau. 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 os caras morrendo mas eles não estão morrendo né campo de visão aumentou três lugares para mim atirar eu tô atirando e eles não tô nem vendo tá vindo tiro e agora eles montaram eu vou ver como o sniper é foda né não para de vir cara eu acho que não é isso para fazer não é parceiro né ah eu tava tirando errado atiradores atiradores lá em cima o deles a ele tá passando correndo ele correndo eu vi eu vi e aí e aí e aí e aí o cara de gastar Escapo Ok Olha ali O que é isso? Ah, agora vi ele. Ele não deu. Ele não deu. O que é isso? foi todos cada alemão que eu mato, volta outro a luz não apaga né o 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 É isso mesmo para fazer? Ah, agora apareceu outro bagulho, lança a chama. O que eu tenho que fazer agora, limpe o pátio, tem mais alguma coisa ali, 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 por você mexa... e é ótimo tiro colina o lucas preciso que você acabe com estantes deixa comigo chefe eu vou acabar com os tanques que sobrou para mim um tiro deles e por baixo eu vou acabar com os tanques que 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 eu vou acabar com os tanques e aí oi 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 já era Avançamos Panzer Sai daí, sai daí Panzer dá pra pegar o tanque Mas fica difícil de acertar Muito longe Aí Valeu, mano Vai ser difícil de acertar esse Panzer Cheguei Destrua a barreira Aqui eu encontro munição de Panzer, mano, em algum lugar Destruiu a barreira Ah, foi Ih, cara Ah, vai explodir a metade do prédio Merda Quente, você tá com tudo A gente vai te seguir Isso vai ser rápido Tá bom, vocês ainda estão vivos Vamos E você queria que a gente tivesse morta Só que essa arma aqui não vai me servir muito bem Mas tudo bem Eu preciso de um rifle Tá todo mundo aqui Se mexam Pegue os alemães das escadas Tomei ele Exatamente o que eu preciso Exatamente o que eu preciso Essa shot gun dos alemão É federal, né Vocês viram Tá quase me matando Já, mano Não, não, não Tchau, tchau. Tchau. Se eu for assim, eu já vou ficar desprotegido, cara. Tchau. Acabou a munição. Tchau. Tchau. Deixa eles se moverem. Eu vi alguma coisa aqui em cima, né? Ah, tá. Era munição. Caraca, uma batalha louca, né? Será que a gente pega esse general, finalmente, cara? Não tem certeza. Tem uma bomba pra mim? Manda lembranças. Eu não quero ver Belin nunca mais na minha vida. Ah, não acredito que a gente tá concordando em alguma coisa. Ah, que bom que tá todo mundo estudando bem. E ele não tá longe daqui. O negócio é usar essa arma. É isso aí, gente. Calma. Vou levar um rifle. Se eu precisar acertar o tiro. Isso acaba hoje. Tô na hora. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ele? Se escondeu no meio dessas... Ele deve ter ido pra pista. Não vai avançar muito, muito rápido não, cara. Olha ele ali. Fumaça! Jagerborker, se desce! Se preparem! É aquele dos caras forradão. Vamos esperar! Viu? Nunca! O Jagerborker! Derrubou? Ele se escondeu ali. Ele me matou! doido. O bicho é bom, hein, mano. O bicho é bom, hein. Eu não sei o que tem na roupa desses caras, mano, que ele suporta uma rajada inteira de bala, mano. Não, eu peguei. Viu? Tira o sol, safado. Já quase me mata. Já tem um cheiro nele. Acertei. Só que não morreu, não. Ainda tem franco atirador. Tô ligado. Matem o que tá na passarela. Tô nele. Porra, o tiro, ele... O tiro dele é fatal, mas o meu não, André. Matem o que tá na passarela. Na era. A pista de bolso tá bem ali. Se que pare, é tudo ou nada. Pegamos ele. Vamos ver, senhor. A gente consegue. Ele está aqui. Socorre! Socorre! Vamos descobrir. Sai do meu caminho. Vai, cara. 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 E aí E aí E aí eu não sei nem o que aconteceu não sei nem o que aconteceu eu sei que eu passei perto de uma pãzera eu não sei que vai cara corre e vai mano tu vai atirar ou não vai atirar bicho aconteceu com as armas é o jogo não deixa eu usar a arma cara que sacanagem mano eu vou usar a arma esses scripts do jogo é que eu não gosto o capitai não pode matá-lo aí tem essa também né ai seguir script de jogo é foda isso que eu não gosto e aí e aí E aí é o avião pega mano não pega o bagulho doido e aí ó o jogo não de você morreu por causa da explosão seja mais rápido para evitar não é mas se eu evito a explosão não tô entendendo mano o jogo tá tá foda ele me dá um tiro se eu me proteger o morro com a explosão ou seguir script do jogo que me deixa no veneno derrubar derrubar agora foi acabou você não vai me matar e aqui estamos nem os aliados e eu deixar essa decisão para gente inferior com vocês precisamos dele ver o chefe a gente veio pelas informações que ele tem ele não vai falar levanta os seus países vão garantir que eu seja bem tratado para compensar a minha ajuda é um recomeço todo o luxo da américa vai cair bem quem sabe eu até fornei uma família e não para você e não tem recomeço nenhum sem misericórdia vai morrer feio em cara você sabe quem eu sou e não o valor que eu posso trazer e não vale o esforço oi tá muito perto do esse era mal e morreu de um jeito pior ainda em acho que é isso então eu morri uma parte de vez para chegar até ele para no final matar ele como estão as coisas aí vai conquista ordens ao caos ou quatro reis chega ao final é acabou o jogo será que é o fim do jogo aí os documentos e é isso vamos dar uma olhada e ilhas do campo verde as páramas a argentina até a antártica a argentina para onde eles foram operações secretas do mundo inteiro e e e e a e 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 aí? Vamos lá. Olha só isso. Projeto novo. Esse ganha. Projeto ITER. Reviver os mortos. Alguém afim de ouro nazista? Isso aqui vai levar tempo. Continuem. Abram tudo. Finalmente. Eu já ia ligar o piloto automático e ir lá. O que é Project ITER? Instalação de foguetes V2. Acho que consegue pilotar. Eu piloto tudo. Segura firme aí. Caralho, wait. Na nossa missão foi completa. Mais e até mais. Forjados no fogo. A gente era a ponta da nossa. Mais uma conquista. Phoenix apagada. Complete. Ah, já acabou galera. Conquista final. Caraca, o jogo tão bom como esse mano. Só deu umas 4, 5 horas de gameplay. Ah, não acredito. Ah, não acredito gente. Caraca, meu. Acabou o Call of Duty mano. Ainda bem que eu comprei. Eu e um amigo meu. A gente rachou o jogo. Porque o jogo é curto né. É muito legal, mas é curto. Esse jogo acho que ficou umas 4 ou 5 horas. No máximo 6 horas de gameplay. No máximo. No máximo. Estourando. E eu vou jogar ele de novo. Só que não em vídeo né. Vou jogar ele na Twitch, pá. O modo mais difícil que tem. Fazendo live. Mas é isso aí galera. É o que eu posso dizer. É que o jogo é muito bom. Então. Isso eu posso garantir para vocês. O jogo é muito bom. Só. Não gostei. Porque é curto. Eu acho curto cara. Hoje dia um jogo de 6 horas. De gameplay. Acho curto. O jogo que você compra. Você compra numa sexta-feira. E vai jogar no sábado e domingo. Já termina. Por isso que eu falo para vocês. O Call of Duty mesmo. É o de 2018. E o de 2019. Assim. Questão de. Tamanho de jogo. Aqueles dois Call of Duty. Cara. Em 2018. Que foi o WW2 né. E o. O Call of Duty lá. O Moderna. Que foi em 2019. Cara. Aquele foi foda. Aquele foi da hora mano. Aquele Call of Duty. É sensacional. Você vê. A gente que jogou Call of Duty 3. Call of Duty Advance Warfare. Infinity Warfare. Aí tu joga um Call of Duty desse. Vanguarda. Tu fica no veneno mesmo. Porque foi tão rápido. Né. Seis. Cinco. Seis. Sete horas no máximo de gameplay. Vê se já dá pra cortar. Esse aqui né. É. Não dá pra pular não. Não dá. Deixar rolando. Eu acho que não tem cena pós-crédito né. Mas é isso aí galera. Aqui do canal. Ô. Da hora galera. Espero que você. Ah. Dá pra acelerar aqui ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá. Bom. Aí embaixo no vídeo. Tem todas as minhas redes sociais. É. Ah. Foi a Infinity que fez ó. E. Em cima na tela tem minha Gametag. Minha ID. Se você quiser dar um suporte pro canal. Um ajuda aí. A comprar jogos aí. A gente fazer mais vídeos. Voluntário. Tá bom galera. Voluntário. Meu pique está aí. Tá. E eu. Eu. Esses dias eu não fiz. Mas eu sempre faço minhas lives na Twitch TV. Tá. E é isso aí. Se você puder deixar aquele likezinho. Dar um comentário. Se inscrever no canal. É de graça galera. Isso. É de graça. Você não paga um centavo pra fazer isso. E você ajuda muito o canal. Muita gente entra nos meus vídeos. Nas minhas lives. Assiste. E não deixa um like. Se vocês puderem deixar um joinha. Nossa. Eu consigo espalhar esse vídeo pra mais. Pessoas assistir. O canal começa a crescer né. Em todo caso. Obrigado. Só de você estar assistindo. Então. Essa é a parte final. Deixa eu ver se tem alguma coisa após né. É sempre bom ver aí. Depois eu edito. Tira essa parte aí. Né. Mas eu vou deixar rolando aqui. Pra mim ver. Porque. Olha. Eu. Eu. Posso falar pra vocês. Uma. Uma coisa. Assim. Pessoal. Esse jogo não vale 319 reais. Tá. Se você puder esperar. Uma promoção. Pra comprar ele. Espere. Porque. Se você for comprar sozinho. O jogo. Tipo. Não for compartilhar com um amigo. O jogo não vale não. 319 reais não. Outro dia eu vi o. Call of Duty Code. Né. Call of Duty Code. Black. Sei lá. O. O. De 2020. Tava 139. Cara. Aí sim. Aí vale mano. Aí vale. Mas. 319 no jogo. Se for. Se for pagar sozinho mesmo. Vale não. O jogo não é ruim. Não é ruim. A dublagem brasileira. Não tá muito boa. Né. Eu posso falar assim. É tipo uma micro análise. Enquanto. Tá passando aqui né. A dublagem brasileira. Não ficou boa. E o jogo é curto. Os padrões de hoje em dia. Os jogos que a gente vai jogar. Que tem no mínimo. 10. 12 horas. O jogo é curto. Mas. Quem joga Call of Duty. Né. A campanha. São poucos né cara. A maioria da. A maioria. Mesmo compra. Por causa do multiplayer né. Uou. Eu vou continuar jogando forza. Eu terminei a série do. God of War. Que eu fiz na minha. Através da minha. Nova placa de captura. Deixa eu ver o que mais Eu terminei agora o Call of Duty Vanguard Tinha terminado o Back 4 Blood E agora terminei o Call of Duty Vanguard E vou jogar Forza Vou continuar jogando Forza E vamos ver se tem alguma promoção Esse final de semana De algum jogo legal Eu ainda não joguei o Call of Duty Cold Warfare Esse Cold War Que é o de 2020 Eu não joguei ele ainda Eu não comprei ele Ele teve um dia que estava a 139 reais A versão multigeração Quando eu estiver nessa promoção de novo Eu vou pegar Acabou Acabou Será que tem alguma coisa Opa Eu não teria conseguindo Ah, ainda ganhou conquista Por assistir o O crédito Beleza Eu tive que acelerar os créditos aqui E ainda ganhou conquistinha Nem sabia que dava conquista Se assistia os créditos Bom saber Bom galera Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Mad Game Play Como eu disse Se puderem deixar um like Se inscrever no canal Conhecer minhas redes sociais Aí na descrição Aí em cima Na tela Tem a minha Gamertag M&D Estou jogando no Xbox Series X Tá Também se puder Dar uma força Para o canal Voluntário Então suporte Voluntário Aí em cima Tem meu fix E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu galera Um grande abraço Woo